A gente se expressa com uma aula disso, mas... Então, tá... Você pode se expressar... É só pra pessoa, né? Eu falei, mas você se expressa um pouco. Tá animado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, gente? Nós temos aqui... As várias partes... Acabou de aparecer. É enorme. E é isso aqui, tá? Acabamos de conseguir um trabalho. É isso aqui, tá? E aí